De volta e olha em Rio Preto, o número de radares e lombadas eletrônicas está maior a partir de hoje. Radar de velocidade e semáforo, lombadas eletrônicas. Quem está acostumado a pisar no acelerador, nas avenidas e ruas de Rio Preto, precisa ficar atento. É que até o fim do mês, a cidade vai passar de 26 radares para 37. Por um lado, para educar a população, eu acho que vai ter um ganho aí. Ruins, né? Não tem necessidade. Já tem bastante radares aqui já. É bom para a questão de velocidade, né? Para as pessoas não correm mais. É bom. Durante a pandemia, boa parte dos equipamentos parou de funcionar. Com isso, o número de multas também diminuiu. Foram quase 102 mil em 2019, contra um pouco mais de 83 mil em 2020. O equipamento de fiscalização eletrônica é muito importante porque o motorista, ele respeita. Apesar de ter aquele cunho punitivo, infelizmente, é assim que acontece. Neste ano de janeiro até agosto, quase 50 mil multas foram aplicadas. A maioria em motoristas que excederam a velocidade em até 20%. Segundo este especialista em engenharia de tráfego da Secretaria de Trânsito, mais equipamentos devem ser instalados nas próximas semanas. A previsão da Secretaria de Trânsito é chegar até o final do mês com todos os equipamentos em pleno funcionamento. Tendo em vista que agora vai aumentar as lombadas eletrônicas na nossa cidade. Algumas já estão em funcionamento a partir de hoje, mas até o final do mês, com certeza, as outras também estarão funcionando. Ao todo, são 27 radares fixos e 10 lombadas eletrônicas. Pelo menos 10 estão instalados em ruas da Zona Norte de Rio Preto, 7 na Zona Sul e 5 na região central. Outras duas lombadas eletrônicas serão colocadas na Avenida Hernani Pires Domingues. Eu acho que vale a pena, porque muita gente imprudente aí, né? E se andando dentro do limite, quem anda dentro do limite não há o que se reclamar, né? Então, por mim, não tem problema não.